Alô galerinha, estamos aqui agora novamente, mas o príncipe, a gente vai estar atendendo a um pedido de um amigo meu, ele trabalha com filmagem, ele pediu o seguinte, Duda, ele tinha visto um vídeo que eu fiz, vocês devem ter visto também no Youtube, na minha página do Face, onde eu coloquei duas câmeras para o príncipe procurar encontrar e essas câmeras estavam em ponto estratégico, então ele achou legal, bacana, a GoPro é posicionada no lugar onde ele encontrou o objeto, aí ele falou, por que não você colocar a GoPro em algum suspensão dele, para que ele encontre de uma forma onde que o olho dele seja o mesmo que o nosso, ou seja, para vocês entenderem, aqui está a GoPro, então ele quis dizer isso, eu tenho aqui um tipo de suspensão para o cachorro com uma roupinha e eu adaptei essa GoPro aí nessa parte aqui, entendeu, do suspensão do cão e eu vou colocar aí no corpo dele, ou seja, nesse momento eu vou esconder o objeto e ele vai buscar e procurar e a gente vai ter a oportunidade de ver o que o cachorro está observando, né, assim, não, assim, de uma visão, vamos dizer assim, porque a visão nossa, ou a visão do cachorro é totalmente diferente da nossa, então a gente vai fazer esse teste aí agora, aqui já é cinco e pouca, quase seis horas e vocês vão acompanhar aí com a gente aí mais aí nesse teste aí com o príncipe, ele é um border collie de dez meses e está aí fazendo essas travessuras aí e é claro, sempre vocês vão estar comigo, vamos lá. Olha, aqui a gente já fez aí a coplagem aí no cão, vocês estão vendo aí, ela está nas costas dele, não está acomodando nem machucando, cheira, 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 isso, fica quieto e a gente vai lá, está escondido, a gente fez o teste com ele nessa proximidade ali, ó, e ele encontrou, então é que agora eu vou tentar fazer aí um pouco mais complicado para ele, e vamos ver aí, se ele vai, se ele vai encontrar, vamos fazer aqui, ó, pronto, tá aí, vou voltar pelo mesmo caminho, assim, porque ele, ele vai pelo rastro, né, e aí, para não dificultar, ou dificultar para ele ir lá e encontrar, olha lá, minha criança fica atenta, vamos procurar, rapaz, isso, aí eu vou ligar aqui agora, pronto, tá ligada, e vamos dar parte do vombo para o garotão, vai, procura, vai, busca, procura, príncipe, vai, procura, rapaz, espero que ela não, vai, procura, príncipe, vai, procura, urdo, prova que ela não é pra você, vai, procura, príncipe, vai, procura, vai, procura, próво que ela não é pra você, vai, provoca, wam, vai, procura, vai, procura, ہے, E parece que Ele encontrou Vamos ver Encontrou, olha Vem Traz Isso, muito bem, rapaz Vamos lá, é mais um teste, vai Cheira, cheira, que é Fica aí Agora a gente vai fazer uma Uma volta Ao contrário E vamos ver Gente, muitas pessoas também me perguntam Se eu estou voltando Ao trabalho de adestramento Então Por enquanto ainda não Eu estou ainda me Me organizando aqui um pouco Porque eu trabalho também com fotografia Então Breve, breve Quem sabe Eu vou esconder aqui Pronto A gente volta aí Com adestramento Aqui em Portugal É como eu falei Eu estou voltando pelo mesmo caminho Para não confundir ele Ele está em fase ainda de De aprendizado Então, ou seja Eu escondo o objeto E ele Ele encontra Através do meu faro Ou seja Através da minha pegada Vocês vão ver Que ele vai no mesmo caminho Que eu passei Ele vai pelo cheiro E com isso A gente Olha lá e lá A gente trabalha com ele De uma forma Diferente Então vamos ligar então Pronto Está ligando Vivo Vem Isso Quieto Quieto Muito bem Atenção Fica Quieto Quieto Atenção Vai Procura Vai Vai Príncipe Vai Procura Vai Busca Procura Rapaz Como eu falei Olha lá Ele está indo Pelo meu raço Está vendo E aí Ele foi no caminho Vai Príncipe E eu sempre No regresso dele Eu sempre dou isso aqui Que é um biscoitinho Para Na gratificação Aí no Brasil Quando eu tinha um canil Eu não fazia isso Eu dava carinho Eu dou carinho Também Mas Os europeus Eles Trabalham com essa forma Vai Príncipe Cadê Isso Muito bom Encontrou A gente Fica Quieto Senta aí Muito bom Aqui Aqui Isso Muito bom Fica Quieto Então Então a gente Não pôde ver A filmagem Ele encontrando Porque eu tinha Uma câmera só Essa GoPro Vai fazer com que A gente vê A parte Dele Nos lugares Aonde que a gente Não acompanha E lá na edição Vocês vão ver Um pouquinho do trabalho Vamos fazer mais um aqui Vamos lá Vamos fazer mais um aqui Vamos fazer mais um aqui